Seja bem-vindo a mais um Linux Chips e hoje o assunto é sobre gerenciamento de pacotes. Isso mesmo, vamos aprender a usar o RPM, DPKG, I1 e APTGET. Vamos dividir esse vídeo em duas partes, uma abordando o I1 e o RPM lá do mundo da Red Hat e depois na parte 2, APTGET e DPKG lá do mundo do Debian e seus filhos. Vai! Vamos para a primeira parte do vídeo, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre o RPM e o I1. Alguns chamam de IAN, outros de I1. Eu vou chamar de I1 porque sim, ok? Porque eu quero. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é para que eu quero utilizar um RPM. O comando RPM nas distribuições baseadas no Red Hat serve para que você consiga fazer a instalação de pacotes.rpm diretamente no seu servidor Linux, na sua máquina Linux, de forma super fácil. Depois que você já fez o download do pacote, basta você digitar RPM-IVH o nome do pacote. Lembrando que a opção "-i", é de install, o V de verboso, o H é a barrinha de progresso aí da instalação do seu pacote. Simples assim. Evidente que veremos diversas opções do RPM, mas isso daqui a pouquinho lá na nossa linha de comando. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o I1. Com o I1, eu consigo fazer a instalação diretamente de um repositório Linux. Por exemplo, se eu quero fazer a instalação de um software, eu não preciso ir até o site ou o endereço na web e fazer o download para depois instalar. Com o I1, basta eu fazer I1 install, nome do pacote. O que ele faz? Ele vai até um repositório, faz o download desse pacote e faz a instalação. Quando ele faz a instalação, quem está por trás é o nosso querido RPM. Por isso, seja o pacote instalado via RPM ou via I1, todos estarão na mesma base. Ou seja, você consegue com o comando RPM-QA, verificar todos os softwares instalados no seu sistema. Lembrando, ou via I1 ou via RPM. Para que você consiga utilizar o I1, é necessário ter configurado na sua máquina um arquivo apontando para algum repositório. O que é um repositório? Repositório nada mais é do que um servidor com todos os pacotes da distribuição. Toda vez que você digita I1 e instala algum pacote, o I1 já conhece o endereço de um repositório, vai até aquele repositório, faz o download e começa a instalação. Quando você faz a instalação do seu sistema, normalmente ele já vem com os repositórios oficiais da sua distribuição. Mas nada te impede de ir lá no Google, digitar repositórios CentOS ou Red Hat e adicionar novos repositórios na sua máquina. Outra coisa bastante interessante de utilizar o I1 é que ele resolve dependências. Como assim? Com o RPM, você precisa resolver as dependências manualmente. Ou seja, se você quer instalar um software A e esse software A depende do software B, o que acontece? Com o RPM, você primeiro precisa fazer a instalação do software B para depois fazer do software A. Senão, vai dar erro. Ele não vai conseguir fazer a instalação. Já com o I1, não. Ele resolve as dependências. Ou seja, I1 instala o software A. O que acontece? Mesmo que o software B seja obrigatório para o software A funcionar, o I1 sabe disso, vê isso como uma dependência e já resolve. Ele vai instalar, inclusive, a dependência. Ou seja, quando eu utilizo o I1, ele instala o software e suas dependências. Uma outra grande vantagem de se utilizar o I1 é a possibilidade de instalar grupos de pacotes. Como assim? Por exemplo, se eu quero fazer a instalação de um web server, ao invés de eu sair instalando o I1, instala o Apache, PHP, MySQL e tudo mais, eu posso simplesmente digitar I1, grupo install, espaço, web server. Ou então, I1, grupo install, DNS, name server. Com isso, ele já vai instalar uma suite, o conjunto de pacotes relacionados a esse grupo. Simples, não é? Outra coisa bastante interessante é você verificar quais são os últimos pacotes instalados na sua máquina. Como que você faz? RPM, espaço, menos, QA, menos, menos, Leste. Aí ele vai mostrar todos os pacotes recentemente instalados. Simples, não é? Muito bem, nós já vimos algumas opções bem interessantes, seja do I1 como do RPM. Primeiro, quem não instalar um software via RPM. RPM, menos, IVH, nome do software, nome do pacote. Se for através do I1, I1 install, nome do pacote. Lembrando que sempre o I1 resolve as dependências, o RPM não. Se eu quero remover um pacote, RPM, menos, E, espaço, nome do pacote. Se é com o I1, I1 remove, nome do pacote. Se eu quero fazer a atualização de um pacote, de um software, o que eu faço? Com o RPM, RPM, menos, U, maiúsculo, VH, espaço, nome do pacote. Se for com o I1, I1, espaço, update e o nome do pacote. Tá tranquilo, né? Outra coisa bem interessante do I1 é a possibilidade de eu procurar por determinado pacote sem saber o nome inteiro desse pacote. Como que eu faço? Por exemplo, do MySQL, o que eu faço? I1, search, espaço, MySQL. Com isso, ele vai pesquisar pelo nome MySQL, pela string MySQL, e vai me trazer a relação de softwares com MySQL no nome. Você também pode utilizar o I1 se quiser instalar um pacote que já está na máquina. Já está lá o pacote, só não está instalado. Ao invés de usar o RPM, que eu acho muito mais simples, você pode utilizar o I1, sei lá, local install, espaço, nome do arquivo. Simples assim, né? Muitos acham que o I1 foi desenvolvido diretamente para o Red Hat. Não foi! O Y do I1 significa Yellow Dog, que foi uma famosa distribuição lino. Na verdade, eu acredito que o Red Hat ficou um pouquinho de ciúmes do Debian, que tinha o aptegete e acabou usando o I1 aí. Vamos lá agora para a linha de comando conhecer um pouquinho mais sobre o nosso querido e idolatrado RPM e também sobre o I1, ok? Vamos lá! Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais aqui na linha de comando sobre o I1 e também sobre o RPM, ok? Primeiro, RPM. Primeira coisa que nós precisamos é ter um pacote RPM na máquina, ok? Deixa eu procurar por um aqui, ó. Asterisco, RPM. Nós temos um cara que é o Elasticsearch, um pacote ponto RPM do Elasticsearch. Quero fazer a instalação, RPM menos IVH espaço, o nome do pacote, no caso, Elasticsearch. Como é dividido a estrutura de um pacote RPM? Nome do pacote, versão, para qual arquitetura esse pacote é definido e, por fim, ponto RPM. As opções que eu estou passando aqui do RPM, menos I, install, menos V, verboso, e o H é para que apareça essa barrinha bonita, ok? Simples, não é? Muito bem, uma vez o software instalado, eu quero ter a certeza de que ele está instalado aqui na minha máquina. E o que eu faço? RPM menos QA, Elasticsearch e dou um Enter. Vamos ver, ele me retorna o pacote Elasticsearch, traço 0.90.10, traço 1, ponto no Arc. Está instalado bonitinho. Se eu quero mais informações sobre esse cara, ao invés de utilizar o RPM menos QA, eu utilizo o RPM menos QL. Olha só, com o RPM menos QL é muito simples, você verifica todos os arquivos pertencentes a esse pacote. Fácil, não é? Muito bem, se eu quero mais informações, se eu quero informações sobre o pacote, quero saber quem é o mantenedor, qual categoria ele se encaixa, é muito simples. Utilizo novamente o RPM menos Q, só que agora com o I. Então vai ficar RPM menos QI, espaço Elasticsearch, bem simples. Com o RPM menos QI, você consegue obter todas as informações do pacote, como nome, versão, mantenedor, tamanho, categoria e outras informações mais, como vocês podem notar aqui na linha de comando. Se eu quero remover esse pacote do Elasticsearch, como que eu faço? RPM menos E, espaço, o nome do pacote, no caso, Elasticsearch. Vou dar um Enter, ele parou o serviço e removeu esse pacote. Agora, se eu novamente pesquisar por ele lá no menos QA, repare, olha lá, RPM menos QA, Elasticsearch, vou dar um Enter, não me trouxe nada porque esse cara foi removido. Uma outra coisa interessante em relação ao menos QA é que você consegue visualizar todos os pacotes instalados na sua máquina de maneira muito simples. Olha só, RPM, espaço, menos QA, vou dar um Enter, ele me traz a lista de todos os softwares instalados ou via I.1 ou via RPM. Dá na mesma no final, né? Muito bem, então em relação ao RPM nós vimos RPM menos IVH para instalar, RPM menos UVH, o U maiúsculo para atualizar, RPM menos E para remover, RPM menos QA, nome do pacote para verificar se aquele pacote está instalado, ou então RPM menos QA, aí ele traz a lista de todos os softwares instalados via RPM ou via I.1. Vimos ainda, RPM menos QI para que você obtenha informações referentes a determinado pacote. E vimos também, RPM menos QL que mostra todos os arquivos pertencentes ao pacote instalado. Vimos vários, né? Uma outra opção bastante interessante ainda em relação ao RPM menos QA é a opção do menos menos Leste. Olha só, RPM menos QA, espaço, menos menos Leste. Ele me traz a listagem por data de quando aquele software foi instalado. Muito útil em caso de auditoria, ok? Um outro item bastante interessante antes de você fazer a instalação de um pacote RPM é verificar se ele possui alguma dependência, mesmo porque você não consegue fazer a instalação de um pacote através do RPM, faltando alguma dependência. Lembre-se, ele não resolve dependência. Quem resolve dependência é o I.1. Para que eu consiga saber quais são as dependências de um determinado pacote, eu digito RPM menos QPR, espaço, Elasticsearch, o nome completo do meu pacote RPM. Vou dar um Enter aqui, ele me fala que apenas utiliza o RPM Lib como dependência. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho sobre o I.1. Primeira coisa, como eu instalo um software através do I.1? Simples. I.1, Instal, Htop, por exemplo, ok? Vou dar um Enter. Ele, primeira coisa que ele faz, ele procura na base de repositórios dele. Reparem, tem o Basic, que é do próprio CentOS, temos também o Mirror do Globo.com, enfim. Eu consigo adicionar quantos repositórios eu quiser daqui a pouquinho, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, ok? Mas olha aqui, I.1, Instal, o nome do pacote, no caso Htop, ele pergunta, ele me mostra quais são, qual o software que ele vai instalar, arquitetura, versão, ok? O que eu preciso é apenas dar um Y, caso eu queira realmente proceder com a instalação. Dei um Y, ele vai seguindo em frente, fiz a instalação do meu Htop. Se eu quero verificar, quero ter a certeza que ele está instalado, duas opções. Ou eu executo o Htop, ou então eu posso consultar pelo RPM. Consultando pelo RPM, RPM-QA, espaço, o nome do pacote, Htop. Vou dar um Enter, a lá me retornou, falou que o Htop está instalado bonitinho na minha máquina. Se eu quero remover um pacote através do I.1, I.1 remove e o nome do pacote, por exemplo, o Htop. Vou dar um Enter, está removendo, ele mostra qual é o pacote que ele vai remover. Vou dar um Y. Removeu o pacote. Quero verificar se realmente ele removeu o pacote, RPM-QA, Htop. Repare, não retornou nada, ele realmente apagou o pacote, removeu o pacote, ok? Bem, eu ainda posso usar o I.1 para pesquisar sobre determinado software. Eu quero saber quais são as opções de pacote com o nome Htop, por exemplo. Ele vai lá, procura no repositório e me traz. Ele trouxe, no caso, três opções. Htop, Htop e o P-LiteOpenID, ok? Porque ele casa a string Htop. Então ele vai pegar e vai casar tudo que tem Htop. Então ele vai tentar procurar a string Htop no repositório. Por isso trouxe esses três pacotes, ok? Simples, não é? Muito bem. Agora se eu quero, por exemplo, informações sobre determinado pacote. I.1, info, Htop. Me trouxe as informações, nome, versão, tamanho, qual o repositório que está fornecendo esse pacote. Eu comentei com vocês sobre a possibilidade de instalar um grupo de pacotes, como é o caso do WebServer. Olha só. I.1, group install web server. Vou dar um enter. Olha só. Ele trouxe a relação de softwares que pertence a esse grupo. Tem vários. HTTP Manual, HTTP D, GD, Perl, alguns mods. Tranquilo? Fácil. Lembrando que isso é o group install. Caso eu queira proceder com essa instalação, basta eu dar o Y, ele vai instalar todos esses softwares que de uma outra forma eu terei que instalar um a um. I.1, install, HTTP, D, espaço, PHP e por aí vai. Muito mais trabalhoso. Para remover um grupo instalado é bastante simples também. Basta eu utilizar I.1, group, remove, espaço, no caso, WebServer, como foi o nosso exemplo lá. Ele mostra todos os pacotes e vai remover para mim de forma muito simples, ao invés de eu ter que remover um a um. Uma outra opção bastante interessante é para atualizar um pacote. I.1, update, Htop. Então vamos imaginar que eu estivesse rodando o Htop versão 1, saiu a versão 2 e eu quero atualizar. Simples. I.1, update, Htop. Ok? Simples assim. Aqui no caso o Htop nem está instalado, que eu acabei removendo ele. Se você quiser fazer a atualização de um pacote, é simples I.1, update, nome do pacote. Tranquilo? Fácil, não é isso? Bem, vamos imaginar que você fez o update do seu pacote, só que não é tão interessante como você imaginava e você quer voltar isso. Quer fazer o downgrade do pacote. Como que você faz? Simples. I.1, espaço, down, grade, espaço, Htop. Com isso, ele vai baixar uma versão do Htop. Se você estava usando a versão 2, ele vai voltar a utilizar a versão 1. Agora vamos ver aonde eu indico os repositórios. CD, byte, C e I.1, repos, D. Olha só. LS. Para cada arquivo desse é um repositório. Em outro vídeo, vamos comentar mais como configurar esse repositório. Então, você vai lá no Google e pesquisa que vai ser muito mais fácil, ok? Muito bem, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aí com o RPM ou com o I.1. Utilizem sempre esses gerenciadores de pacote. É muito simples e vai te ajudar muito no seu dia a dia, ok? Lembrando vocês também para depois assistirem a parte 2 desse vídeo, onde será abordado o assunto. DPHG e também o APT-GET. Assim, fechando o gerenciamento de pacotes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Compartilha também ele no Facebook, no Twitter ou no Google+. Favorita se você gostou bastante desse vídeo. Vai lá na página do Facebook do Linux Tips também. Curte lá, divulga bastante o nosso canal para fortalecer e fazer com que essa ideia vá para frente, ok? Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima semana. Vai!